Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês isso mesmo que você tá vendo na tela aí, Apex Legends, é isso aí, é a nova febre do momento, é o novo jogo de Battle Royale que tá passando aí em todos os consoles, ele é de graça, ele tá disponível no Playstation 4, Xbox One e PC, e é muito incrível porque é um jogo de graça que é da EA, não faz o menor sentido, tudo bem que não foi a EA que fez, foi a Respawn, como vocês podem ver ali no cantinho, a Respawn é uma empresa espetacular aí para jogos de tiro, fez o incrível Titanfall 1 e 2, dois jogos maravilhosos, eu adoro os dois Titanfalls, e eu não joguei ainda Apex Legends aqui, vamos jogar com vocês, que parece ser bem legal, parece ser um Battle Royale com classes aí, né, então é um pouco diferente aí o esquema dele, e é, então é, eu já volto. Beleza, voltamos, estamos aqui, é, tá aí, eu sou bem bosta aqui no, é, nesse tipo de jogo de Battle Royale, sou ruim no Fortnite, sou ruim no PUBG, sou ruim em tudo quanto é jogo, eu, sinceramente, não sou muito fã desse estilo, mas é que parece ser divertido, que parece ser um jogo que tem classes e tal, então, é, parece que ele é diferente, né, vamos ver aqui, tem o Bloodhound, eu acho que eu vou pegar pela aparência, vou ser sincero, vamos dar uma olhada, Bloodhound, da hora, hein, não dá para girar o personagem, não dá, da hora, ele tem o Gibraltar, gostei do nome, show de bola, parece um Maori, né, olha só, massa pra caralho, deve ser o tanque, né, essa aqui é médica de combate, ah, tem escrito ali, Batedor Avançado, que é o, é o Chep lá, lembra aquele filme horroroso que saiu, chamado Chep, que era um robozinho que atirava na galera e tal, ele era meio burro, é, aquele filme é uma bosta, ah, mas tá aí, Bloodhound, Wright, guerreira interdimensional, Red, e o Bangalore, ou a Bangalore, acho que é A, né, parece uma mulher, e tá aí, Bangalore, da hora, ela também, legal o design dos personagens, todo da hora, é, divertidos, e eu acho que eu vou Bloodhound, uma mulher também, rastreadora, só tem um homem, ó, mulher, homem, né, mulher, robô, mulher, mulher, aí tem, ah, tá, tem mais dois homens, só que estão fechados aqui, que são o Caustic e o Mirage, que são da hora, hein, ó, os dois parecem ser massa, hein, esse aqui parece meio maluco, e esse aqui parece ser um ator esquisito de, meio bosta, mas vamos, vamos, vamos com a Bloodhound, pelo visto que é rastreadora, ah, tem outras, outras skins, aqui é coisa que você pode comprar, né, já que o jogo é de graça, eles vão enfiar um monte de coisa pra comprar, mas beleza, eu só tenho a skin inicial, beleza, é, isso aqui não interessa pra mim, eu quero, é, jogar, então vamos jogar, tudo pronto, o grupo está pronto, e vai achar meus, ah, amigos, e a gente já vai direto pra o jogo, e vamos a isso, vamos jogar uma partida, vamos ver como é que eu me saio, e vamos descobrir aqui as coisas que tem nesse jogo, esse provavelmente é aquela tela início, né? Obrigado. Tá, isso aqui é o treino? Eu não quero treino, eu quero jogar... Tá, ah, vá, corre, pula, agacha, ah, legal, agora corre, não, corre, tá, beleza, eu sei, é Titanfall, eu sei jogar Titanfall, cara, a única coisa é que não dá pra correr na parede, né? Tá, eu vou voltar Quando não estiver no jogo de verdade, tá Com licença, galera Beleza, voltamos aqui, agora sim, vai começar Pra gente jogar A gente tinha que selecionar a lenda antes Ah, que bom, achei que era pra selecionar Vou pegar o bloodhound, eu quero ver Como é que ela joga Eu vou ver E a única coisa aqui desse Battle Royal é que ele só dá pra jogar em grupo, né? Você não pode jogar solitário igual os outros dá, né? Um contra todo mundo. Aqui não você tem que jogar necessariamente em grupo, né? Então, é... É isso aí, tá aí. Eu vou jogar com o Cano Vidal e o Martin 007. Tá aí, beleza. Estamos aqui e vamos lá. É... E como a gente tem que ir em grupo? Acho que alguém sugeriu lá, né? É assim que faz? Não, é o R1, né? Eu não sei. Eu deixo o cara sugerir. Onde que o Martin... Tá, beleza. Vamos lá. Vamos junto. Ah, beleza. Vamos seguir. Vamos seguir aí o cara que foi. Legal isso. Legal isso aqui, hein? Da hora isso aqui de você cair junto com o seu grupo. Porque nos outros, às vezes, você vai no grupo e é todo mundo meio maluco, né? Esse aqui vai todo mundo juntinho. Você segue o cara que sugeriu o bagulho de queda. O outro se soltou já lá. É... Acho que eu vou deixar de seguir agora pra gente não cair. Tão juntinho assim, né? Show de bola. E vamos lá. Chup. Já cai aqui. Tem dano de queda? Não, né? Titanfall, né? Obrigado. Já pega. Eu não sei usar as paradas. Pega o bagulho e vamos. Beleza. Pistola. Vamos lá. Correndo. Cadê o mapa? Beleza. O mapa tá na esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Já morreu alguém, hein? Já morreu alguém. Eu tô sem arma. Cadê os malucos? Eu só tenho uma pistola. Pega tudo. Vamos sair deslizando, que é bonito. Ai, ai. Vamos lá. Eu não tô achando uma arma, mano. Caceta. Cadê os caras? Tem arma lá? Ó, vocês têm arma aí, ó. Anel fechando. Ah, beleza. Um capacete. Só isso? Tá, beleza. Obrigado, amigo. Opa. Pegar umas granadas. Isso aqui eu já peguei, né? Granada. Escuro corporal. Já tem esse equipado. Show de bola. O problema é que eu não acho. Eu quero uma metralhadora, né? Pistolinha. Pistolinha. Não dá. Aqui, mais uma pistolinha. Opa, essa é mais bonita. Tá, já tenho munição. Cadê os caras? Vamos lá. Os caras estão aqui. Ó, o cara tem um trabuco ali. Eu tô só com uma pistolinha. Cadê? Ué, não sobe aqui? Tá então, falo, pô. Aê. E aí? Isso é... É... Vou pegar um hardpack. É isso que eu não gosto nesses jogos de Battle Royale. Seis horas esperando. Eu quero combate. Quero atirar em alguém. Vamos, sobe. Como vocês podem ver, eu sou um pouco ruim, né? Opa, beleza. Tem uma arma lá. O cano Vidal falou. Valeu. Vai, pega. Isso. Munição. O que que é isso aqui? Beleza. E aquela munição eu não consigo pegar? Pega a munição. Isso. Vambora, vambora. Os caras estão indo embora já. Estão nem aí pra mim. Vamos, 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 vamos. E esse aqui é... Não é 100 pessoas, né? São só 60, se eu não me engano, o mapa. Então é um pouco mais difícil de você achar, gente. O bom que a gente tá dentro do círculo, né? Deixa eu ver se é a mesma coisa pra ver o mapa, é? Show de bola. E aí, beleza? Eu pego tudo que eu tenho. Vambora. Faço a mínima ideia. Eu sei que tem um monte de coisa. Dá pra você substituir. Eu tenho um especial, pelo visto. L1, R1 faz alguma coisa. E como é que eu uso o... Pô, tem um... Ah, aqui é pra marcar. Beleza. Tô aprendendo os controles. Vamos lá. Não tem dano de queda, então dane-se. Parece que tá... Tá faltando aqui. Aí. Tá faltando aqui uma... É pra ter um grappling hook, né, cara? Tipo um... Tá, aqui mira. Aqui deve jogar ganada. E aí? A gente vai ficar aqui esperando. Ah, eles já estão longe lá. Eu que tô... Vamos lá. Mas é, é isso aqui, ó. É isso que eu não sou muito fã de jogo de... De tiro, assim. De Battle Royale, né, mano? Vou ser sincero pra vocês. Isso é uma parada que... Que isso? Relaxa. Relaxa. Aê, aí sim. Essa arma dele é melhor que a minha? Não é. Ele tem uma Peacekeeper. Não, eu vou ficar de pistolinha. Não gosto muito de 12. Vambora. Tá, e eu preciso aprender como é que faz... Eu sei que tem um botão que é o grappling hook, né? Que é um gancho. Você joga e você se puxa. E ali é o nosso amigo. Eita. Tá atirando em quem, ô? Ai, ai. Opa. Tá bom. Vamos lá. Beleza. Nada, nada que preste. É... Então, mas é isso que é chato, cara. Olha aqui. Olha quanto tempo a gente tá jogando. Né? Eu já tô aí. Quantos minutos eu tô jogando. E não aconteceu nada. Eu tô pegando item. É... Sabe? Correndo aqui com os meus amigos. Eu quero atirar nas pessoas. É pra isso que serve um jogo de tiro, tá ligado? É pra você atirar nos caras, mano. Os caras acham meio bosta esse... Como é que é? Olha só. Iuuu. O que que faz isso aqui? Eu não faço a mínima ideia. Tô só seguindo os caras. E aí? Ah, que massa. Legal. É divertido. O jogo parece ser bom pra caramba. Mas é o... É o Battle Royale, cara. Eu não... Não sei. Não me apetece. Falta alguma coisa. É muito aberto. É muita... Sei lá. Sabe? Ah... Pega aí. Tá. Eu não sei. Não... Tem alguém vindo? Eles tão mirando pra lá. Opa. Beleza. Aleluia. Olha aí. Aleluia. Veio um inimigo. Vamos lá. Tá caindo as paradas lá. Opa. Vindo gente lá. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Vamos ver se eu consigo... Ficar olhando. Ah, não dava mirada aqui? Deveria dava mirada aqui, né? Eu fico paradinho ali. Não, não, não. Não queria pra lá, não. É, volta. Aí, ó. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá explodindo as paradas lá. Mas acho que é porque eles tão fora. Não, não tão fora do domo, não. O domo tá atrás da gente. Os caras tão lá longe? Cadê os caras? Vamos pra cima? Vamos? Olha os dois. Os dois ficam lá. Isso aí. Vocês ficam atirando lá? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar ir pertinho, cara. Eu vou tentar ir. Porque eu não sou. Eu não gosto de ficar... Dando uma de stealth. Epa. E fechou o bagulho, ó. Fechou pra eles, mano. Cadê o cara? Olha o... Nossa, onde é que tá os caras que eles tão atirando, mano? Tão lá dentro da parada, tá ligado? Deixa eu tentar ir. Vamos ver, vamos ver. Vamos devagarinho. Cadê o cara? Vamos ver. Olha aí. Cadê o cara? O cara foi embora. O cara foi embora. Vamos lá, vamos lá. Vai na frente de você aí. Tá vendo, ó? É. Aí ficou todo esse tempo e não aconteceu nada. É muito triste isso, cara. É muito triste. Tipo, sabe o que eu fico mais triste? Tipo, é um gênero que, tipo, é divertida a ideia, mas eu ainda acho que tá muito mal feita, cara. Eu ainda acho que, tipo... Mano, isso aqui é pegada no chão de alguém? Que alguém passou aqui? Sério mesmo? Isso é massa pra caralho, hein? Não, não quero isso aqui. Isso aqui não precisa. É isso mesmo. Cara, que massa. A gente tá vendo pegada de outra pessoa. É, faz tanto tempo que... Caraca, que massa. Muito massa. É porque eu sou a rastreadora, né? É verdade, né? Eu tenho a minha... A minha skill. É... Pô, que massa, cara. Olha, isso é legal pra caraca, hein? Eu consigo rastrear as pessoas. Então, cadê? Eu quero achar outra pegada. Não consigo mais ver? Que da hora, mano. Olha, já gostei muito mais desse jogo do que Fortnite. Qualquer outra porcaria. Cadê o inimigo? É, ele marcou, mas eu não tô vendo ninguém. Olha lá, olha lá, olha lá. Acertei, acertei. Vamos lá. Ah, recarrega, recarrega. Vamos embora. Tiro sobe da esquina, né? Então tem que mirar mais embaixo. Não, mirei tudo errado. Tá vindo um aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Como é que marca aí inimigo? Tinha vindo um aqui. Pouca munição. Puta que pariu. Preciso de munição, galera. Munição. Aqui só tem um capacete. Os caras tudo andando. Vamos ficar aqui na janelinha. Tá vendo, ó? E é foda porque é o... Tipo... Sei lá. A pessoa normal, né? O cara que não é o... Mal player. Nada. Incentiva ele a jogar assim, ó. Na surdina. Porque o mapa é muito grande. Pode vir um cara de um lado, pode vir um cara do outro. Então... Não incentiva você a ir pro pau, tá ligado? A não ser que seja muito bom, né? Sei lá. Eu acho... Eu acho um gênero que ainda... Dá pra ser muito melhorado, tá ligado? Acho que tem muito potencial. Mas os jogos ainda não estão... Não tá divertido, eu acho. Falta bastante coisa, sabe? Pra... Tô dizendo... Óbvio que o cara é casual, né? Um cara tipo eu, assim, que sou... Nubão e tal. Mas... É... Opa! Vocês tão atirando lá em cima? Olha lá, ó. Ah, eu tenho um poder, ó. Vocês viram? Eu não sabia disso. De eu tentar fazer isso. Então, vamos lá. Vamos lá, eu sou maluco. Tá, não deu certo. Ah, eu tô sangrando? Ah, tá. Beleza. Eu não vi que eu tinha caído. Show de bola. Ah, da hora isso aqui, hein? Tem um escudo. Vai, eu tô conseguindo fugir. Tô conseguindo fugir. Não tô mais. Não tô mais. Não tô mais. Tomei um tiro na cabeça de alguém que já matou 29 pessoas. Mas tá aí, galera. Esse é Apex Legends. Óbvio que não leve em consideração a minha gameplay. Eu sou horroroso, como vocês puderam perceber. Mas, se você gosta desse tipo de jogo, se você gosta de Fortnite, gosta do PUBG, tenho certeza que vai ser sensacional. Só pelo pouco que eu vi aqui. Esse negócio da classe é muito legal. Eu peguei essa personagem aí. É a primeira que eu joguei. E vocês viram ali, cara. Dá pra você ver a pegada do cara. Dá pra você ir seguindo. Pá. Então, é... Cara, é divertidíssimo esse fator, né? Faz realmente o jogo ficar um pouco diferente. Mas, é que negócio. Se você não gosta já de outros Battle Royale, eu acho que você não vai gostar desse. É... A não ser... Deve ser legal jogar com amigos, né? Isso é sempre divertido. Mas, é... É a mesma coisa dos outros. É um mapa gigante. Você demora um tempão pra achar inimigo. Quando acha, é uma batalha meio de covarde. Que fica um no cantinho, tentando atirar no outro. Então, sabe? É Battle Royale. É Battle Royale. Não tem muito mais o que eu dizer. É... É divertido. É um modo legal. Que eu acho que tem muita ideia pra ser aproveitada. Mas, eu ainda acho que tá ruim. Ainda acho que falta bastante coisa. Beleza, cara? Então, é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham. Digam aí também. Eu quero ver vocês darem uma nota pra minha performance aqui, né? Vamos lá. Eu quero ver aí quem conseguir dar a nota. Não precisa ser 0 a 10, nada. Inventa a sua nota. Fala, tipo... Sei lá. 3 sardinhas de 10 oceanos. Entendeu o que eu quis dizer? Então, tenta fazer isso. Deixa aí nos comentários. Vamos ver aí o que vocês têm a falar. Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta por aqui. E também de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nada no mundo dos games. E tá aí enquanto a gente vê uma gameplay muito melhor do que a minha. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Joinha do robô da hora. Joinha do robô da hora.